Olá seja bem-vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves nesse vídeo nós vamos melhorar a nossa porca canelada no último vídeo do tutorial do TinkerCAD nós vimos que a montagem né da modelagem 3D dessa porca aqui só que nós percebemos o seguinte quando a gente fazia esse cara aqui ele ficava meio que desproporcional e também a forma o posicionamento dos elementos aqui foram feitos todos de forma manual e aí eu fazendo uma pesquisa aqui nas formas que o TinkerCAD possui eu encontrei uma maneira para poder resolver isso daí lá no gerador de formas do TinkerCAD ele já tem uma opção onde a gente pode trabalhar com o padrão de uma matriz circular então o que eu vou fazer eu vou pegar esse elemento que eu tinha feito de uma maneira toda manual eu vou transformar utilizando esse novo padrão então eu vou vir aqui em geradores de forma vou procurar a opção todos e é na biblioteca eu vou até a página 13 dessa biblioteca aqui então aqui chegando na página 13 nós vamos encontrar aqui a matriz circular vou arrastar ela aqui para dentro e já vou trabalhar com as opções observa que ele traz aqui quadrado, círculo, triângulo e você pode criar um perfil personalizado até então esse perfil você pode fazer uma modificação de acordo com o que você pretende fazer no caso eu vou usar aqui o circular porque foi o que nós trabalhamos anteriormente então aqui cada um dos elementos para poder fazer a edição você não vai conseguir porque todos eles foram criados dessa forma então quer dizer vai ter ali um acabamento um pouquinho não tão bom em relação ao que nós já vimos mas é uma solução para o nosso problema de repente você pode criar até esse padrão circular utilizando o gerador de forma básica e inserir na sua biblioteca como aqui já está pronto nós já vamos aproveitar esse elemento então eu vou criar aqui oito cópias como nós fizemos no vídeo anterior eu vou colocar aqui o tamanho, o tamanho ele fala em relação ao diâmetro dos cilindros que estão aqui então eu vou colocar aqui que nós usamos quatro milímetros para poder fazer a nossa porca então ele já reduz ali o diâmetro e o raio que ele vai ter aqui vai ser um raio de 14 porque a nossa porca originalmente nós tínhamos colocado ela como 28 né então aqui nós vamos colocar um raio de 14 para poder conferir como que vai ficar então ele já faz a tangência e essa tangência você pode até controlar por aqui nesses pontos então ele faz uma tangência com ponto interno uma tangência com ponto externo e ele chama aqui um outro tipo de tangência com ponto ao sul então olhando aqui por cima a gente vai observar que na tangência com ponto interno visualmente a gente não vai observar muitas diferenças mas são formas que acredito que tenham diferenças mesmo eu não me aprofundei nisso mas acredito que tem alguma diferença com relação a essa parte vou trazer aqui o meu cilindro e já vou fazer um posicionamento onde eu vou procurar o que? o alinhamento aqui então vou fazer um alinhamento ele já identificou ali que eles já estão alinhados só voltar aqui para poder fazer a seleção ele já está alinhado porque ele já parece cinza aqui se ele não tivesse alinhado nós teríamos o que? nós teríamos que trazê-lo aqui fora dessa dessa condição vou fazer a seleção vou procurar esse alinhamento e aí eu seleciono aqui a parte central seleciono a parte central e ele já tem ali o alinhamento caracterizado muito melhor do que aquele que nós fizemos né e agora eu vou alterar este padrão circular essa matriz circular eu vou alterar o formato orifício que eu quero fazer o que? eu quero fazer recorte né então aqui a gente observa aquela direção né então se eu pegar aqui pelo ponto interno eu vou ter um resultado se eu pegar aqui pelo ponto externo eu vou ter um outro resultado eu vou trabalhar ali como sendo o que? como sendo o ponto interno mesmo e vou pedir para poder fazer o agrupamento desses elementos então selecionei tudo vem aqui em agrupar lembrando que esse aqui ele é um furo né ele está no formato orifício então seria o formato de furo com a seleção vem aqui e altero para poder fazer um agrupamento então ele faz a operação e aqui nós temos o que? observa aqui ele vai ficar um pouquinho menor mas vamos fazer uma comparação aqui dos dois elementos olhando por cima pegando este cara aqui com este outro que está aqui ó ele está bem melhor comparado né do que a gente fez manualmente então aqui a disposição deve ter alguma diferença é claro porque isso daqui foi feito no olho não teve uma precisão tão grande para poder executar essa porca e aqui uma outra vantagem com relação a isso vou até desfazer originalmente essa porca aí que é do calço regulável ela não tem 8 caneluras né ela tem 12 se não me engano então vou alterar aqui eu posso fazer essa opção também né eu vou mudar aqui para a quantidade de 12 que ele vai se aproximar do original e aí nós vamos ter ali uma forma diferente porque naquele primeiro vídeo imagina fazer 12 elementos para poder agrupar agora já não tem problema porque a gente já tem uma matriz pronta para fazer isso né então posso agora fazer o agrupamento desses elementos e aí sim eu vou ter uma porca de acordo com o projeto original que era de 12 elementos e ficou bem melhor agora eu vou pegar eu já tinha colocado aqui a nossa a nossa rosca né para poder retirar a rosca é só você ir desfazendo o o que você fez no seu projeto original como você vem aqui e desagrupa você vai desagrupando cada um dos elementos pode ver que ele vai soltando ali do elemento principal né e aí você consegue retirar a sua rosca ali ó o elemento que você fez como rosca ele está solto então você consegue aproveitar o que já está feito só vou voltar aqui usando o CTRL Z mesmo para poder desfazer as operações aí que nós havíamos feito anteriormente vou aproveitar aqui trazer nossa rosca aqui para o meio vou fazer a a parte do alinhamento novamente olhando por cima para ficar melhor esse cara aqui eu vou alinhar dessa forma alinhar aqui também e vou pedir para ele poder juntar as duas peças então vou agrupar e aí nós melhoramos a nossa porca pode ver que ela está muito mais apresentável comparado com o que a gente tinha feito anteriormente espero que vocês tenham gostado aí da nossa melhoria nesse projeto esquece de fazer sua inscrição no canal e ativar as notificações e até o nosso próximo vídeo tchau